Música Maturidade emocional Você pode estar pensando, Rodney, o que é maturidade emocional? E por que eu gostaria de maturidade emocional? Vou te explicar, tá? Maturidade emocional são duas coisas bastante específicas Uma coisa é a evolução da sua inteligência emocional Inteligência emocional, de forma bem simplista falando, são duas coisas Primeiro, o lidar bem com o seu mundo interior Seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções Você canalizar toda a emoção, toda a energia De uma forma que te ajude ao invés de limitar a sua vida E presta atenção, porque no nosso Brasil, na nossa sociedade Pouquíssimas pessoas têm inteligência emocional Pouquíssimas Isso muito se deve ao ensino de uma forma geral Porque na maior parte do Brasil, pelo menos Ainda não tem nas escolas lá ensinos como inteligência emocional Como empatia, como desenvolvimento das pessoas Como, por exemplo, o estudo sobre a mente humana Como entender os mecanismos do cérebro Para poder usar ao meu favor Porque acontece o seguinte Se eu entendo como o meu cérebro funciona Olha que legal Se eu entendo como o meu cérebro funciona Como as coisas são geradas Eu consigo manipular esse mecanismo Manipular a minha própria psicologia De uma forma onde a minha vida seja mais agradável Mais leve Seja mais tranquila Que eu use até as adversidades como energia Como combustível emocional Para fazer as coisas acontecerem Esse é o nível 1 da inteligência emocional Nível 0 Chamo de nível 0 Nível interior E o nível 1 da inteligência emocional É a inteligência social Ou seja A forma como você lida com as pessoas Resolução de conflitos Comunicação O compreender o mundo das pessoas De uma forma geral Tanto na parte pessoal Quanto na parte profissional Tudo que se refere às pessoas Aos relacionamentos Sejam amorosos Familiares Profissionais É o nível 1 da inteligência emocional Essa é a primeira parte da maturidade Agora a próxima parte Da maturidade É a personalidade A personalidade é uma coisa chocante Porque assim Tem duas coisas aí A primeira coisa da personalidade São cartas que a vida já te deu A vida já te deu cartas já Que é a sua genética A sua hereditariedade A palavra difícil de falar Existem tendências De temperamento De comunicação Existem coisas naturais Que já vieram com você Já vieram comigo Foi um presente da natureza Foi coisas nossas antepassadas Os seus pais, avós Aquela coisa toda Essa é a primeira parte da personalidade Porém Não é a parte mais importante Não é a parte mais contínua Não é porque você tem um certo temperamento Ou certa habilidade Que você necessariamente vai ser Vai ser guiado por aquele caminho Para aquela coisa específica Ok? A segunda parte da personalidade Que é a parte mais importante A gente vai trabalhar profundamente Para amadurecer essa parte É a parte de programação Porque acontece o seguinte Quando uma criança nasce Lá um bebê Principalmente do zero aos sete anos Ele é como uma esponja Ele absorve tudo Ou quase tudo à sua volta Principalmente dos pais Dos cuidadores Das suas autoridades Mas também De professores Da sociedade De tudo que ele tem contato De uma forma geral Ele absorve Porque ele não entende Na cabeça dele Ele não tem um senso de certo Errado Um filtro Um senso de crítica Então acontece o seguinte Do zero aos sete anos Talvez seja o período Mais crucial na vida De uma pessoa Porque a primeira programação Está ali E geralmente Isso é influenciado Principalmente Pelo pai Pela mãe Ou pelos cuidadores A figura materna A figura paterna O que acontece hoje em dia É o seguinte Sem querer E olha com cuidado Essas palavras Sem querer Os nossos pais Eles passam Eles transferem Para nós Medos Inseguranças Crenças limitantes E traumas E quando eu falo isso Não é para você ter raiva De pai, de mãe Nada disso Compaixão Porque eles fizeram O melhor que eles podiam Dentro dos recursos mentais E emocionais Que eles tinham Isso traz um poder De compaixão E gratidão Independente do que aconteceu Na sua infância Porque se você está vivo Se você está vendo essa live Na minha opinião Também se deve A seus cuidadores Ou seu pai E sua mãe Então a evolução Desses dois âmbitos Forma a maturidade Emocional A nossa sociedade De uma forma geral É uma sociedade De pessoas Imaturas Emocionalmente Pessoas que não Têm inteligência emocional E pessoas Cheias de bloqueios Na parte Da própria personalidade Porque que nem eu falei Sabe aquela programação Que os pais Principalmente colocaram Na gente Sem querer Os medos As inseguranças As crenças limitantes Hoje em dia São consequências Na nossa vida Você fala por exemplo Que você quer Prosperidade financeira Mas se você for ver Existe Não ter prosperidade É uma consequência Se você olhar A causa Você talvez tenha Medos Inseguranças Um senso de identidade Distorcido Você tem uma relação Com dinheiro negativa Vou te dar um exemplo Aqui tá Já que a gente falou Sobre a parte financeira Eu lembro que quando Eu era mais Mais novo Lá na minha infância Quando eu pegava No dinheiro Uma moeda Uma nota A minha mãe falava Que tinha que lavar a mão Três vezes Porque o dinheiro Ele era mais sujo Do que lixo Dinheiro era mais sujo Do que lixo Na parte Algumas religiões Falam Que pronunciam Aquela questão Quem for rico Não entra no reino dos céus A gente olha Pra pessoas prósperas Financeiramente E às vezes Vem uma sensação Negativa Uma coisa ruim Às vezes os pais Sem querer falaram Aquela coisa de Aquela pessoa Ela é próspera Financeiramente É porque talvez falte algo Se ela é próspera Se ela tem muito É porque falta Algo pra alguém E você vê pessoas Que elas criam Essa sensação de inveja Esses bloqueios emocionais E por exemplo Se você não tem Uma relação boa com o dinheiro Se você tem um bloqueio Com o dinheiro Você não vai conseguir Prosperar financeiramente Te dar um dado aqui Bem claro Você pode procurar No Google depois Cerca de 90% Das pessoas Que ganham na Mega Sena Em menos de 2 anos Em menos de 2 anos Elas voltam E ficam piores Do que elas estavam Antes de ganhar Na Mega Sena Olha bem A pessoa ganha milhões Milhões e milhões E 90% Delas Até mais Menos de 2 anos Perde tudo Por que? Programação mental Se eu tenho uma coisa Muito negativa Sobre aquilo Se eu tenho uma associação Negativa inconsciente Sobre aquilo Eu vou me livrar Inconscientemente daquilo Isso também acontece Por exemplo Em relacionamentos Talvez como consequência Hoje como problema Você tenha na sua vida Não conseguir se relacionar bem Com as pessoas Não conseguir confiar nas pessoas Não conseguir ter uma relação Amorosa de qualidade Outra coisa Identidade Anota uma pérola Eu vou passar várias pérolas Pérolas são coisas De muito valor Que se você não ficar ligado Se você não ficar esperto Você pode perder A forma como você se enxerga Isso é uma parte da psicologia A forma como você se enxerga É a maneira como você tende a agir O seu senso de identidade Ele influencia as suas ações Os seus pensamentos Sentimentos e ações O que acontece é o seguinte Lá na sua infância Na sua programação mental Às vezes você criou um senso de identidade Que você era uma pessoa retraída Ou uma pessoa Sei lá Preguiçosa Ou uma pessoa fracassada Ou você sente esse senso de inferioridade E como consequência hoje em dia Várias partes da sua vida estão bloqueadas Talvez parte profissional Talvez parte relacionamentos Talvez você queira abrir um projeto Fazer uma coisa nova E você não consegue Porque você tem esse bloqueio Então vamos lá A personalidade é isso Personalidade Questões genéticas Que nós não mudamos E questões de programação A gente vai trabalhar principalmente Na inteligência emocional A gente vai evoluir Muito perto do máximo Ou muito alto A sua inteligência emocional Nesse desafio Uma coisa que você pode estar pensando É o seguinte Ok Rony O que que difere Como é que é uma pessoa imatura E como é que é uma pessoa madura Emocionalmente Vou te falar o seguinte A personalidade A maturidade Ela é como um processo natural Ela deveria acontecer naturalmente Talvez até pela idade Mas isso não acontece A gente vê Pessoas mais velhas Que tem uma maturidade emocional De adolescente Ou de criança E quando eu falo isso Não é pra denigrir ninguém Você vai entender a causa disso Mas acontece o seguinte Quanto mais imatura uma pessoa é Mais ela tende A inconscientemente Trazer o foco do mundo Pro eu Ela se ofende facilmente Sintomas Sintomas de maturidade emocional Se ofende facilmente Se abala com críticas Pede aprovação social Das pessoas o tempo todo Aprovação social Reconhecimento Espera muito Das outras pessoas E claro que se frustra Porque expectativas não atendidas Se for em baixo nível Decepção Se for em alto nível Mágoa Presta atenção Ou seja Ela tende a levar o mundo De uma forma geral Muito pro eu Pro ego Quanto mais imatura uma pessoa é Mais ela tende a ser egoísta Agora Conforme você vai crescendo O seu grau De maturidade Na escala Natural Que deveria acontecer Esse foco Do eu Ele deveria sair E ele deveria ser entregue No mundo externo Com seus recursos Com seus dons Com seus conhecimentos Com as habilidades Você lembra que eu te falei Que parte da sua personalidade Tem questões genéticas Questões que você Tem uma tendência Presta atenção no seguinte Você tem tendências Que você pode fazer Coisas melhores Inclinações Que você faz melhor Que 99,99% De toda a humanidade Você tem Faz parte da sua personalidade Só que as pessoas Nem chegam a conhecer Esse processo Que chamam de propósito de vida De essência Nós vamos falar sobre isso aqui Você vai descobrir Esse processo Até o fim do desafio As pessoas não descobrem Todo esse processo Porque elas ficam Imaturas Elas não Desabrocham Entende O nível de personalidade Como se fosse uma borboleta É natural Uma lagarta Ela entrar Num casulo Do dado momento E aquele casulo Se transformar Numa borboleta Deveria ser natural Pra você Passar por todos os níveis De camadas De personalidade São 12 camadas A gente vai falar também Nesse desafio São 12 camadas De personalidade Deveria ser natural Até o fim da sua vida Você chegar ali Próximo do pico De maturidade Então acontece o seguinte A sua maturidade Ela muda o nível De intenção E motivação Que você tem Na sua vida Quando você é imaturo Emocionalmente Quando você tem Um nível ainda baixo De maturidade Da sua personalidade Você tende A focar muito no eu As suas ações Quase todas Ou todas Elas são focadas No seu próprio interesse No que eu vou ganhar No meu Eu quero Pra mim Você percebe Isso é muito sutil Mas se você fizer Um exame de autoconsciência Você vai começar a perceber Ou em você Ou em pessoas próximas A você E conforme você vai Amadurecendo emocionalmente Certas coisas Param de ter importância Você para De pedir reconhecimento De outras pessoas Você para De se abalar Com críticas Você para De muitas vezes Ter aquele foco Excessivo em você E você começa a focar Mais no mundo externo O que eu posso fazer Como eu posso trabalhar Como eu posso servir Como eu posso usar Os meus dons Em servir as pessoas Vou te falar o seguinte Uma coisa sobre mim Muitas pessoas até chocam Quando eu falo isso Mas no meu temperamento Eu já estudei profundamente isso Eu sou uma pessoa Naturalmente tímida Eu sou um cara Naturalmente introspectivo A minha infância toda foi assim Até a minha adolescência foi assim E se hoje eu for para uma festa Você vai perceber Que eu sou um cara tímido Talvez não pareça isso aqui agora Porque eu trabalhei muito Esse processo Tá Mas olha Se eu fosse muito imaturo Emocionalmente O foco estaria em mim O foco estaria muitas vezes Nas críticas que eu poderia receber E eu estou na internet Há mais de 4 anos É claro que eu recebi várias críticas Eu recebo elogios Esse tipo de coisa Mas conforme você vai amadurecendo Emocionalmente Esse foco Ele vai saindo de você Isso perde importância E o seu foco Está na sua entrega No seu servir Na sua mensagem Isso é muito lindo Tá Se eu tivesse focado em mim No meu eu No que vão achar sobre mim Sobre essa aula Por exemplo Eu não estaria aqui Jamais Você acha que é super confortável Estar numa live Aí com 50 pessoas 55 pessoas Que possivelmente Depois de gravado Vai triplicar esse número Vai pra 150 100, 150, 150, 200 Não é confortável Mas o meu foco É na minha mensagem Você consegue entender Então olha Só pra resumir Pessoas imaturas emocionalmente Elas tendem muito A focar no eu Elas se abalam facilmente Elas se evoluem Elas têm um alto pico Com elogios também Você percebe isso Mas também Quando vem uma crítica Quando vem uma coisa Leva pro lado pessoal Às vezes se magoa Se abala É uma pessoa muito sensível É uma criança emocionalmente E esse processo Tá na maior parte Dos brasileiros Talvez esteja em você E se estiver em você Eu não estou denegrindo A gente vai trabalhar isso Ou provavelmente Você descobriu isso E não tem alguma pessoa Próxima a você Um amigo, um familiar Um namorado, namorada Esposo, esposa Talvez um filho A gente vai trabalhar Todo esse processo Vocês conseguem entender Que o que impede você De amadurecer São É a programação Que foi colocada Na sua infância Inseguranças, medos Crianças limitantes Isso te trava De sair desse nível Esse nível Mais imaturo E evoluir Sua personalidade Tá E grande parte Dos seus problemas São só Consequências De algo maior Esse algo maior São bloqueios emocionais Você precisa Destruir Seus bloqueios emocionais Pra você avançar Pensa no seguinte Tudo aquilo Que você quer alcançar E você Por algum motivo Não consegue Não está mais próximo A cada dia Pode ter certeza Tem bloqueio emocional Tem bloqueio emocional Isso pode ser um medo Uma insegurança Uma crença limitante Ou um trauma Que aconteceu com você Se acontecer um trauma O seu cérebro vai procurar Te proteger Pra você não se aproximar Daquilo de novo Você precisa de duas coisas Pra você amadurecer Anota isso Se você está com um caderno Na mão Um papel na mão Anota isso É poderoso Duas coisas A primeira coisa É um despertar Eu falei despertar E não motivar Eu não vou te motivar Motivação É empurrão A pessoa pega Ela anda pra frente Mas ela vai parar Ou ela vai voltar Quando eu desperto É como se a pessoa Estivesse cega Ou estivesse na escuridão Assim No escuro Eu ligo uma luz Pra ela E mostro Uma outra realidade Você precisa despertar Esse é o primeiro ponto E você precisa desbloquear A gente vai fazer os dois Nesse desafio Despertar E desbloquear A gente vai dar os dois Principais passos Talvez dois principais passos Ainda hoje Seguinte Para 30 segundos Se você está angustiado Preocupado Estresse Coisa do cotidiano Não vai funcionar Vem comigo Respira profundamente Fecha seus olhos Vai Presença Sente essa presença Inspira E expira Profundamente Profundamente Oxigena seus tecidos Isso é importante Tá Cria presença Pra essa Pra essa ferramenta Que eu vou te passar Porque se você Fizer certinho Algumas coisas Jamais Jamais Elas vão voltar A ser as mesmas Olha com carinho Isso Vamos lá Eu quero Eu me arrepio Só de pensar Nesse exercício Força Vamos lá Eu me arrepio É muito tocante isso Eu quero Eu quero que você Pegue algo natural Sabe Pense em algo natural Ou veja na sua frente Algo natural Pode ser uma planta Pode ser seu cachorro Seu bichinho Eu quero que você Pegue algo natural Eu quero que você Olhe E observa isso Sem julgar Olha Sem julgar Essa coisa natural Tá Eu tô olhando pro meu cachorro Que tá aqui da minha frente Por exemplo Eu quero que você Observe E procure A intencionalidade O carinho Que tem nisso O carinho Que tem nas coisas naturais Pega por exemplo Um animal Se você olhar Os cascos Os pelos Os olhos Cada coisa Que ele tem Cada micro coisa Tem uma intenção Um propósito Esse propósito Pode ser micro Mas eu quero que você Observe que tudo Foi montado Com extremo carinho Eu tô te falando Mas eu quero que você Sinta Só vai fazer sentido Só vai ter o despertar Esse baque Se você sentir Coloca a mão no seu peito No seu coração Respira fundo Sem julgamento Somente Presencia isso Sente a batida Do seu coração No seu peito Você consegue Olhar pra você mesmo Você é uma coisa natural Você já é uma coisa divina E sentir Que o seu coração Seus órgãos Mãos Os pés Até as micro coisas Como por exemplo A sobrancelha Tudo tem um propósito Olha com carinho Olha o carinho Que isso foi criado Olha a intencionalidade Que isso foi criado Olha pras suas unhas Isso tem um propósito Não é pra te proteger Ali de uma infecção De uma sujeira Olha pra sua sobrancelha Não é isso Não é uma proteção Os cílios também É uma proteção Pros seus olhos Você poderia ter graves problemas Se não fosse isso Os dentes Os dentes Que a gente pode se comunicar A gente pode se conectar Com as pessoas A gente pode se alimentar Observa Observa isso E sente isso Não é a voz da mente É uma voz mais do espírito Quando eu falo espírito Não tem nada a ver com religião Eu não vou falar Nesse desafio Nada sobre religião Você pode ter religião Você não pode ter Isso não importa Não importa Eu só quero Eu só quero que você observe O carinho das coisas Das coisas naturais criadas E você precisa sentir isso Eu faço isso todo dia Antes de dormir Sem errar Há quase dois anos E é incrível Como eu choro Quase todos os dias Por causa disso Porque eu sinto amor Sabe Pensa no seguinte E pensa com carinho nisso Uma pessoa Que ela está tão preocupada Com os problemas do cotidiano Ela está tão preocupada Com as angústias Com os medos Com o que vai acontecer Sobre a pandemia Sobre, sei lá O Brasil Sobre a política Parte financeira As angústias Sei lá As tragédias Os meus filhos O que vai acontecer E pagar as contas Veja bem Eu não estou falando Que você não deveria Se preocupar com isso Isso é importante Faz parte da vida Mas os pensamentos Eles tomam tanto conta disso Mas tomam tanto conta disso Que você fica quase cego Para perceber A divindade Que existe nas coisas Você pode falar de muita coisa Você pode falar que é Deus É energia É fonte Você pode falar que é o universo Que é o Big Bang Não importa Se você faz esse exercício É quase impossível Você faz profundamente É quase impossível Você questionar Que não existe um amor Por trás disso Que não existe uma intencionalidade Por trás disso Começa a pesquisar no Google Por exemplo Começa a ver lá Sei lá Qual que é a função da areia Qual que é a função Pega tudo que for natural Começa a pesquisar um por um Você vai descobrir Que cada coisa natural Cada coisa Tem um propósito Tem uma intenção Entende uma coisa Eu só estou aqui Não só estou aqui por isso Mas eu estou aqui principalmente Por um motivo Eu sou tímido Naturalmente eu sou tímido Introspectivo Vários bloqueios emocionais eu tinha Vários Eu ainda tenho bloqueios Porque eu desbloqueio muito Mas a gente sempre está descobrindo Uma coisa ou outra Para desbloquear Mas eu jamais Estaria aqui Se eu não despertasse Eu jamais O medo A insegurança A questão do julgamento Ia acabar comigo Eu não ia conseguir fazer Perfeito Eu quero que você entenda uma coisa Tá E talvez você sinta isso Nesse desafio Conforme uma pessoa Vai amadurecendo Emocionalmente Conforme esse processo Ele vai desabrochando Conforme você vai se tornando Uma borboleta Existe uma coisa Que vai crescendo em você Você vai começando A sentir uma coisa E eu sinto Eu sinto como se fosse Uma chama E ela está no meu peito Aqui ó E essa chama Começa a queimar 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 Arder Ela quer ser jogada Para fora Ela quer Passar para as pessoas Entende uma coisa Você é portador Da energia Divina Existe um propósito Que você tem Que você talvez não tenha Descoberto ainda Mas eu vou te falar Qual que é esse propósito O seu propósito É se conectar E expressar A divindade Que tem no seu ser Se você desperta Para as coisas naturais Observe o amor Contempla o carinho Das coisas Que a gente está cego Muitas vezes Para perceber Você consegue enxergar Uma nova realidade O que Que você está fazendo Com a sua vida Eu falo isso Com todo amor Tá Eu vejo pessoas Todo dia frustradas Pensamentos suicidas Pensamentos de morte Pessoas que não despertaram Pessoas que só vivem No mundo do eu E acham que é tudo isso Acham que o mundo é isso Acham que a realidade é isso Acham que só tem que fazer isso Pagar as contas Casar Comprar uma casa Ter filhos e morrer Eu não estou falando Que isso não seja importante Eu não estou denigrindo isso Mas você achar Que você O ser mais complexo E mais divino Que existe nesse mundo Só tem a intenção De pagar as contas Casar Ter filhos e morrer Desculpa Não é assim Não é eu falando É você observando Sentindo E vivendo Experienciando esse processo Se você amadurecer Você vai ter acesso A essa energia Eu chamo de energia D Energia D Energia divina Todos nós Quando a gente começa a cavar Quando a gente começa A parar essa coisa toda Criar essa presença E observar esse amor Sabe uma coisa que vai acontecer? Talvez você esteja sentindo agora Ou você vai sentir depois Você vai ter acesso A fonte A energia A chama E quando você tem acesso E quando você consegue Despertar Desbloquear Isso vai queimando Tão forte Mas tão forte No seu peito É tão maravilhoso isso Sabe? Eu quero isso pra você Eu estou me empenhando Nos últimos quatro meses Eu venho sentindo Eu venho estudando isso Mas eu tive uma dificuldade Como é que eu coloco isso no papel? Como eu transfiro Para as pessoas? Finalmente chegou o momento Depende de você, tá? Depende de você Despertar Desbloquear Ter acesso a essa chama Essa chama Que eu chamo de energia D Essa energia divina Ela é o seu propósito de vida Eu vou te dar mais uma pista, tá? Mais duas pistas A primeira pista é o seguinte Todo propósito Ele está conectado a uma coisa Servir pessoas Se você observar Pessoas maduras Emocionalmente Pessoas que transcenderam A camada do eu Você vai perceber claramente Que são pessoas Que servem outras pessoas De N formas possíveis, tá? De N formas possíveis Eu estou aqui servindo Estudando a inteligência emocional A personalidade humana A espiritualidade Todo esse conjunto Eu estou servindo você Eu estou fazendo com carinho isso Com amor isso Se eu soubesse Que eu tenho Mais seis meses de vida Eu só ia intensificar O que eu estou fazendo Com mais força Com mais intensidade Com mais entrega E sabe aquela coisa? Aquele mito Aquela lenda de fala O propósito de vida A essência Que tanta gente fala sobre isso Que parece até uma balela Mas existe isso Não é uma lenda E você só vai descobrir Se você despertar Uma outra coisa, tá? Pessoas imaturas Emocionalmente Quando elas não estão atentas Elas tendem a achar Que os outros Também são assim Vamos dizer o seguinte, tá? Uma pessoa imatura Ela está só O único objetivo dela É pagar as contas Sei lá, de repente Ganhar dinheiro E ser reconhecido Tem aquela coisa toda Que eu já te falei E ela tende a achar Que o mundo inteiro Também é assim Ela tende a achar Ô, aquele carinha ali Ele vai passar a perna Em mim Ou aquele carinha ali Ele quer dinheiro O objetivo dele Principal é dinheiro Cuidado com isso, tá? Cuidado Porque A sua percepção De realidade É só uma programação Que você tem E essa percepção Provavelmente é limitada Você não enxerga A realidade Você tem uma percepção Sobre a realidade Você precisa Enriquecer mais O seu mapa de mundo Pra fazer decisões melhores Tá ok? Questão é o seguinte, tá? Uma tarefa importante Leva isso por todo o desafio Só todo o desafio Só esses 16 dias Pelo menos Pelo menos Todos os dias Pelo menos 15 minutos, tá? Pelo menos 15 minutos Eu quero que você Com você mesmo Faça o que eu te falei aqui Realmente olha Olha com carinho Abaixa essa voz Da mente Do ego Fica presente Abaixa a angústia A presença Ela vai te dar o despertar A presença E a observação Existe carinho Existe intenção Existe amor Nas coisas Essa é a primeira tarefa E a primeira parte Aqui Nosso desafio Despertar Essa primeira Essa primeira parte Agora presta atenção no seguinte Eu vou desativar aqui rapidinho Pra gente poder prosseguir Uma criança Que nem eu falei pra você Ela tem uma programação mental E os principais responsáveis Foram os pais Que muitas vezes Sem querer Passaram Medos, inseguranças Traumas E crenças limitantes E acontece hoje em dia Você tá bloqueado E isso tá impedindo O seu amadurecimento E tá causando A maior parte Dos seus problemas A maior parte Dos seus problemas São causados Por bloqueios Ok? Então a questão é a seguinte Do zero Aos sete anos Principalmente Você recebe muita coisa Muito bombardeio Sabe a criança Ela entra naquela fase De perguntar o porquê Por que o céu azul Por que eu tenho mão Por que isso Por que aquilo Por que eu não cresço Por que eu já Por que eu cresci de ontem pra hoje Por que, por que, por que, por que, por que, por que E aí Ela vai recebendo as respostas E ela vai Criando o seu mapa de realidade Só que esse mapa é limitado Anota uma pérola Anota uma pérola Poderosíssima Não esquece mais isso Essa pérola é o seguinte Questione Tudo Tudo o que você não estudou Conscientemente Questione Tudo o que você Não estudou Conscientemente Ou seja A programação da sua infância Sobre o que as pessoas são capazes Sobre o que você é capaz Sobre relação com dinheiro Pessoas Amigos Sobre o que você deveria fazer Sobre caminhos Que muitas vezes Nossos pais projetaram pra nós Sabe profissões? Meu filho O que você gostaria de fazer? Ah, pai Eu gostaria de ser desenhista Eu gostaria de ser Sei lá Jogador de futebol Não, não, não meu filho Isso não dá dinheiro não Isso é bobagem O que você vai ser? Você vai ser doutor Você vai ser advogado Você vai ser, sei lá Engenheiro E as vezes a criança Na inocência Ela vai absorvendo isso Absorvendo isso Com uma projeção dos pais Além dos bloqueios Além dos bloqueios Ela muitas vezes cresce Já um adolescente Um adulto Que tenta agradar os pais Ou acha que aquele É o caminho certo Aquele é o único caminho Deixa eu te falar uma coisa Mais uma vez Questione Tudo o que você não estudou Conscientemente A mídia Os jornais As pessoas Sabe Os seus pais Os cuidadores Os professores Tudo isso vai Somando Pra sua programação E vai te bloqueando Vai te bloqueando Em várias áreas Várias Financeira Pessoal Profissional Comunicação Sobre o que você é capaz Sobre o que você não é capaz Sobre o que é o certo O que é o errado Na sua visão Você tem que fazer o seguinte De forma bem rápida E prática Que eu quero Aproveitar ao máximo Esse desafio Eu quero que você Entenda Lá na sua infância Ou seus pais Ou seus cuidadores A figura materna A figura paterna Quais eram os medos Dos seus pais Anota isso É poderosíssimo É outra tarefa Quais eram os medos Quais eram as inseguranças Quais eram as crenças deles Sobre pessoas Sobre o mundo E sobre você mesmo Anota isso Anota que tudo isso A maior parte é bloqueio A maior parte é bloqueio Que a gente vai trabalhar Pra eliminar Você tem que tomar consciência Dos bloqueios que você tem Pra gente poder Eliminar Lá na frente Anota isso A principal ferramenta De desconstrução De crenças A principal É sempre o questionamento Pare de aceitar afirmações Pare de fazer afirmações Mentalmente E faça perguntas Pergunte tudo Questione tudo 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 Quando eu falo de questionar É só perguntar Pô, faz sentido isso? Será que realmente é assim? Será que realmente Qual que é a questão Que vem por trás disso, tá? Conforme você vai questionando Você vai enriquecendo A sua percepção de realidade Você para de aceitar afirmações Que muitos te falam Você aceita como verdade Você começa a questionar A sua realidade E só aí Somente aí Você já também consegue Fazer um monte de desbloqueio Porque você começa a perceber Um monte de coisa Que não faz sentido Que é bobagem Esse é o primeiro ponto Agora o segundo ponto É um pouco mais pesado É sobre os pais também Presta atenção no seguinte Uma criança Do zero Aos sete anos Principalmente Mas também vai pros nove Dez, onze Mas do zero ao sete É muito sensível Uma criança Ela tem necessidade De duas coisas Afeto Ela tem necessidade De amor incondicional E quando eu falo Amor incondicional Não quer dizer A mãe O pai Que fica paparicando Serena as vontades Dando tudo Nada disso Não é isso O amor condicional É o afeto É o carinho É o amor benevolente Você consegue entender Que existe uma diferença Quando o pai E uma mãe Estão paparicando Seu filho Me mando ele Quando Ele está Realmente Eles estão dando amor 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 realmente Aquela criança querida O cuidado O carinho A criança tem necessidade disso E a segunda necessidade É uma necessidade Por segurança Estabilidade A criança Ela está experimentando o mundo Ela está entendendo o mundo Ela está fazendo perguntas Ela está vendo Que ela é capaz E o que ela não é capaz Se não existe uma figura Que geralmente é paterna Geralmente é paterna Que passa Essa segurança Essa estabilidade Essa sustentabilidade Ela tem que se sentir Que se algo acontecer Se alguma coisa sair do trilho Aquela figura vai estar lá Para me proteger Ela vai estar lá Para me sustentar Quase como um super herói Que me pega no ar Se eu cair Se eu pular de um prédio É mais ou menos isso A criança tem necessidade disso E se isso não é atendido Você cria sérios Mas sérios bloqueios emocionais Como consequência Você vê pessoas Que inconscientemente Estão procurando afeto Em vários lugares Porque não recebeu aquele afeto Aquele amor condicional na infância Elas procuram das pessoas Procuram reconhecimento Elas procuram Gratidão de todo mundo Elas esperam muita coisa De muitas pessoas Elas aceitam agradar todo mundo E acabam agradando ninguém Se abalam Se frustram Se bloqueiam ainda mais E se essa estabilidade não tem Essa segurança não tem na infância É uma pessoa que provavelmente Vive angustiada Eu tenho vários alunos E mentorados assim Eu já peguei esses padrões Uma pessoa que vive angustiada Ela quer a certeza da segurança Ela quer ter certeza Que vai acontecer amanhã Ela procura segurança o tempo todo Às vezes ela está no emprego Ou no relacionamento Que ela não queria estar Mas por medo de sair Pelo medo do que vai acontecer Pelo medo de tentar um emprego melhor Ou um projeto novo Ou de repente sair daquele relacionamento Que está horrível Ela permanece Porque ela fala Pelo menos isso aqui é conhecido Ela procura estabilidade Cuidado, tá? Se na sua infância Esse contorno não foi fechado De afeto E de estabilidade Principalmente até os 7 anos 7, 8, 9 Não é um número exato Sabe? É só uma projeção Pessoas Pessoas variam de pessoas Se isso não foi fechado Você tem sérios problemas emocionais Bloqueios Bloqueios Então a questão é a seguinte Vou abrir rapidamente os comentários Eu vou fazer duas perguntas rápidas E me responde aqui A primeira coisa que vier na sua cabeça A primeira Não pensa muito Só responde Seguinte O que que vem na sua cabeça Quando eu falo A figura Mãe Mãe Qual que é a primeira coisa Que vem na sua cabeça Amor Amor Gisele Rejeição Seca É rápido, tá? É Falou a palavra Já responde Não pensa muito Porque a gente pega O bloqueio no ar A gente pega a relação no ar Pra gente poder trabalhar Nada Amor Muito amor Dureza Amor Então ok Proteção Então talvez sua mãe Tenha feito o papel Também paterno Porque o papel É que assim Não é distinguir que é pai e mãe Não é questão de É questão de Geralmente a mãe Ela tem uma figura Um pouco mais afetiva De amor E o pai A figura paterna Tem uma figura mais de Segurança Sabe? Quando eu falo segurança Não é aquele cara mandão Nada disso Ou agressivo É aquele cara Aquela figura Que ela Que ele Ficaria no meio de uma bala No meio de um caminhão Pra proteger sua família Essa figura paterna É um pilar inabalável Sabe? Proteção Cuidado Não me vem nada na cabeça Cuidado Perfeito Todo mundo que falou Algo diferente De amor De carinho De afeto Todo mundo que sente algo Diferente de gratidão Pela sua mãe Anota isso A gente vai trabalhar A gente vai ter que resolver isso A gente vai ter que resolver Pode ser dolorido Mas a gente vai precisar resolver isso Agora é o seguinte Aproveitar a oportunidade Rapidamente Qual que é a primeira coisa Que vem na sua cabeça Quando eu falo Pai Pai Figura paterna Qual que é a primeira coisa? O meu, por exemplo Ele vem honestidade Segurança O meu pai cumpriu muito bem O papel Na nossa infância Eu não tenho muito O que falar sobre isso não Fui privilegiado Mas eu sei que nem todo mundo é Pais ausentes Pais agressivos Filhos que de repente Acompanharam a traição do pai Ou o pai bater na mãe Eu pego muito isso Pais que abusaram das filhas Eu pego muito isso Se tem uma coisa aberta aí A gente precisa fechar A gente precisa fechar Amor Proteção Cuidado Cuidado Autoritário Vazio Abandono Pô Debra A gente precisa trabalhar isso Perfeito Segurança Proteção Rejeição Gratidão Perfeito Qualquer coisa diferente De segurança Estabilidade Gente Qualquer coisa diferente Que for a gratidão Pelo seu pai Ou pela sua mãe Tem treta aí A gente precisa resolver A gente precisa resolver E vamos fazer isso agora Perdoe seus pais Eu não sei o que aconteceu Na sua infância Talvez foi ausência Talvez agressividade Amandona Não sei Mas pensa no seguinte Quando eu falo de perdão É um ato De você Com você mesmo É um ato de amor Que você Tá trazendo pra você Mesmo Isso é perdão Existe uma Distorção de perdão Ah Se aquele cara me traiu Se eu perdoar ele Quer dizer que eu tenho que voltar com ele Não Não necessariamente O processo de perdão É você liberar O esgoto emocional Que tem dentro de você Porque a mágoa A decepção A raiva A mágoa É uma má água Dentro de você Se você deixar isso Amadurecer Esse sentimento Vai virar ressentimento Vai virar ressentimento E esse ressentimento Mais cedo ou mais tarde Sabe o que vai acontecer? É pesado Mas provavelmente Vai virar uma doença Pode pesquisar, tá? Parte científica Doenças psicossomáticas Uma doença que não tem Uma causa Muito clara Muito específica Pesquisa na história Pessoal dessa pessoa Eu já peguei muitos casos Mágoa Decepção Raiva Ódio Ressentimento Isso vai gerar Uma doença em você Se você não se libertar disso Tá? Tem gente que A gente fala Que perdoa é Deus Já ouvi muito A gente falar isso Não, não vou perdoar ninguém Cuidado O preço vai ser alto Além de você ficar bloqueado Emocionalmente Além de você não conseguir Amadurecer Você ainda pode ter uma doença Pode ser daqui a um ano Pode ser daqui a 20 anos Mas vai acontecer Então a questão é Direto ao ponto Pega duas folhas de papel, tá? Não agora Porque não vai dar tempo Infelizmente Nosso tempo é muito curto Eu ficaria com vocês aí Duas, três horas Mas a gente vai ter Todo um desafio pela frente Mas presta atenção na tarefa A tarefa é importante Pega dois papéis Duas folhas de papel Na primeira folha Você vai fazer Uma carta De acusação Você vai pegar Ou o pai ou a mãe No caso Um dos dois Que não tá o vínculo fechado E você vai acusar eles Mas pensa assim, tá? Pensa que a energia Negativa em você Que talvez seja A decepção A mágoa A raiva O ressentimento Imagina que tem uma cor Imagina que ela é vermelha Ou azul Não importa a cor Imagina que ela tem uma cor Conforme você escreve nesse papel Conforme você vai acusando Essa pessoa Você sente essa energia Saindo do seu corpo Pode parecer besta Mas é incrível Como dá resultado É incrível Não fortaleça a emoção O que você vai fazer? Você vai jogar ela pra fora Como se você pegasse a emoção E jogasse do papel E acusa com vontade Olha pai Você fez isso Tal, tal coisa Você, sei lá Você bateu Você fez isso Fez tal coisa Eu não gostei disso Eu te acuso Eu te acuso por isso Coloca energia nisso Talvez você se emocione Mas é importante A segunda carta É uma carta de perdão Antes de fazer essa segunda carta Pode respirar profundamente Cria presença de novo Se você ficou abalado emocionalmente Calma Respira É uma cirurgia emocional Pode ser doloroso Mas é importante A segunda carta É uma carta de perdão Profundamente Profundamente Carinhosamente Com compaixão Você vai perdoar essa pessoa Entende que esse ato É um ato de amor De você e pra você mesmo É só liberação E uma coisa ruim De um esgoto Que pode estar habitando em você Você vai se libertar disso Escreve realmente Pai Eu sei que você fez tal coisa Mas não importa Se eu tô vivo hoje Também devo a você Eu entendo que a sua mentalidade Você fez o melhor Porque você pôde Dentro dos recursos Que você tinha Eu entendo isso Então eu profundamente Te perdoo Te profundamente Profundamente Do fundo do meu coração Eu te perdoo Eu te perdoo E sente E sente essa leveza Sente esse carinho Sente essa projeção Sabe Faz com vontade isso Sente a ternura crescer em você Sente a gratidão crescer em você O ponto principal do perdão É o seguinte Quando você Do fundo do seu coração Consegue desejar O melhor possível O que há de melhor no mundo Pra essa pessoa Esse é o ponto que eu gosto Do perdão Talvez essa pessoa Talvez ela não esteja Dentre nós Talvez ela esteja viva aqui Do seu lado Ou talvez Ela já faleceu Não importa Eu quero que você Escreva essa carta E sinta essa leveza criando Até você sentir Do fundo do seu coração Que você deseja O melhor Pra essa pessoa O melhor O melhor O melhor Pode ser difícil? Pode Mas persiste Que vai dar certo Outra coisa Eu vou te dar suporte Se você tiver dificuldade Um problema Um desafio Cara Se você não está conseguindo fazer Deu problema Me manda um direct Ou se você estiver do grupo do whatsapp Manda uma mensagem no privado Que eu Não vai ser minha equipe Eu vou te ajudar com isso Eu me comprometo com você Tá ok? Gente Abraço pra vocês Olha pra mim Amar É uma decisão Amar é uma decisão Cada pessoa Que está participando Desse grupo Desse desafio Eu estou entregando O meu amor Faz o seu máximo Não é sobre mim É sobre O grupo O desafio de maturidade A comunidade É sobre nós Tá? É isso aí 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 Amém.